Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando tá com dinheiro eu gosto Você parece um... Ah, começou Tatu Deixa eu ver seu dedo Para de me zoar Minha unha Deixa eu zoar sua unha Não é outra Deixa eu ver Deixa eu ver a unha Ai, que saco Como que é risada? Essa menina é doida da trabalho Então tamo aqui, Fast Shop Zona Norte Cusão! Que que foi? Tá xingando o cara da porta Pegou duas vagas Só os caras raipados aqui Tchau Tchau Tava raipado Então pega a visão, mano Aqui é tipo o cemitério das geladeiras A geladeira é tipo Em saudão, tá ligado? Ó, vendido Tá umas paradas que vem meio que amassado Tá ligado? Mas pra nós lá não importa, mano Só pra gelar mesmo Vamos comprar uma pra... Lá pra baixo, né? Pra academia E... Ô, papai Quanto? 2799 Caralho, dois pau Isso aí Então é isso, galera Eu escolhi uma geladeira pra academia Vou escolher essa aqui, ó Legalzinha Só pra deixar minhas águas geladas Às vezes eu recebo um amigo lá E não tem uma água gelada pra nós tomar, né? E às vezes a galera que deixa uma marmita lá também Algo do tipo Então vamos levar uma geladeira Tô levando um fogão também Precisa um fogão a mais lá pra... Pra mansão É isso aí, saudão A parada aqui é classe A Aqui já são as... As televisões atuais, né? Aqui é mais caro Aqui é o hype, mano Tá na moeda Mas eu vou ali no outlet mesmo Sempre compro minhas paradas no outlet Tipo assim, mano 16 mil reais na TV, mano Isso aí é louco Qual a chance? Será que a gente abriu ali agora? Tá gastando meu dinheiro, né? Ah, então a gente já testou lá Tá gastando meu dinheiro? O meu Ó, você tem sete dias pela loja, tá? Se apresentar algum defeito Você pode fazer a gente... Quanto você pagou? Oi? Quanto você pagou? Ah, pronto Eu tô gravando Quanto você pagou? Gente, sai Mentira Oxi Mais cara Vamos lá pra você pegar a geladeira Meu quebrou Obrigada, viu? Repara só Ele vai passar em 20 vezes Quer apostar quanto? Foi Quanto é que você vai dividir? Vai passar em quantas? 10 vezes 12 não passa não? Não faço Sumam? 10? Porque senão sobe, tá? Não? Acaba não compensando Quem segura o parcelano a tudo, tem like É isso aí, mano 10 de compra uma geladeira e o fogão, né? E assim a gente vai Pode inserir aí, tá bom? Será que passa? Vamos ver Vou mostrar o cartão, não Maralho, passou, hein? Passou? E aí, gostou da geladeira? Claro Geladeira e fogão pra Mansão Maromba É Acho bonito? Sim, só o pessoal cuidar agora Tem que cuidar com carinho, né? Nesse cartão Dá com carinho Porque tudo é muito dinheiro, né? Tudo faz dinheiro, né? Tudo faz dinheiro E quem não dorme pra conseguir é você, né? Mano, uma hora de trânsito pra ir embora, velho A gente gastou quantos minutos pra ir? 20 minutos? 20 minutos 20 minutos E uma hora exato pra voltar pra casa Fiz o primeiro treino do dia Foi um cardio Aí você treinou o que lá? Costas Costas Mansão Maromba Vi a galera reclamando das academias, né? Tipo, o horário bem reduzido É uma hora de treino Uma hora, não tem nem água Tipo, não Não, não pode beber no bebedouro Ah, não pode? Não Nossa, verdade, velho Verdade E não tem aula coletiva também Não tem aula coletiva Então, pra que que tá aberto a academia? Só pra você Só tem uma hora Você pode ficar uma hora Leva sua garrafinha, sua toalha e vai de máscara Melhor que nada Melhor que nada, né? É Caraca, você tá treinando as academias lá? Smart Da Smart Fit e na Red Fit Eu tô achando a Red Fit melhor Olha, os caras liberam lá, né? Não, a estrutura também não tem tanta gente Tá melhor O mercado de suplementação tá bagunçado, né? Ninguém tá treinando, né, galera? Então, fico muito feliz aí das empresas Mesmo aí em pandemia Tá me apoiando Queria agradecer a empresa Growth Suplementos Tá junto comigo aí Faz uns 4, 5 anos Eu tava vendo Deixa eu agradecer minhas empresas Power Suplementos Eu tava vendo Desde o vídeo 5 A Power tá comigo Me mandava um Ei Um de latex hoje Eu tenho um pré-treino com eles Queria agradecer a Farmaforma também 3Vest Nutrition Madrugão Suplementos Mano, óticas gás Mano, só agradecimento aí Os meus patrocínios, né? E... Mano Lembra quando eu te conheci Você foi numa feira de evento com... Sapatinha Sapatinha Eu já olhei e falei Mano, que mina é essa? Sem pretensão Coitacou Tava comigo Sem pretensão alguma do Instagram Hoje é uma menina com 500 mil seguidores Sim Minhas contas muitas são pagas com Instagram Você me agradece às vezes por isso? Claro Obrigado Você me ensinou tudo Você... Tem uns seguidores? Sim Você tem uma parcela muito grande do meu... Claro Uma parte é minha Mas você que me soltou na internet, né? Me ensinou tudo Me dava toques Eu sou grato por você ser grato Você já viu isso? Sim Eu sou grato por você ser grato Gratidão Não sei se eu estou em um lugar doido Gratidão é uma palavra que... Ninguém... Você não contou, né? Porque eu fui contratada pela Dragon, gente E aí eu, como forma de agradecimento, virei perfeito Escolhe o presente aí que você quer Pra eu te dar de presente como forma de agradecimento Também tá na moeda? É Eu tô na moeda, mas tem gente que também tá na moeda Por sua casa, não te ajuda, não te dá um presente Não fala, quer que eu te ajude Com a conta já, com a conta de luz Quer que eu te ajude a comprar Algum alimento aqui, você quer, né? Aí fica difícil Mas aí não tem que exigir isso das pessoas Não tem mesmo, tem que ter um simancol Poxa, você tá se ferrando sozinho Isso dói meu coração Isso dói muito meu coração Vê que você tá se ferrando sozinho Que não tem gente te ajudando, me dói Não, tem a galera da Loira do Sul Depositou 500 reais esse mês Aí, Loira do Sul, isso E mais a... Parabéns Só Então, parabéns Loira do Sul Que ninguém precisou pedir E ela tá na Dragon, né? Exatamente, como uma pessoa de De princípios, vou falar assim, né? O Will na máxima também O Will na máxima também me deu 500 reais Esse eu não... Sabe sim o Will, pô De 15 filhos? É Pô, então o Will tá na moeda Porque eu entendi Ele nem é morador, galera Ele só foi lá ajudar Eu não recusei Eu recusei, recusei Enfim no meu bolso do Tugurão Método de eu agradecer Eu sinto Tô treinando, tô aí Mas... É isso Que igual eu falei O sonho da Mansa Maromba É meu O problema da Mansa Maromba É meu O gasto é meu Então eu não tenho que ficar Ah, se o cara ajuda ou não Vou ficar cobrando Não tem que ficar nesse papo aí Você sabe São visões diferentes Tá bom Você treinou hoje Dá 50 reais aí Daria Não, não do meu, né? Não, não tenho Tem cartão Quer pra você ter uma que nem aí? Põe de gasolina Pra nós Vou colocar a gasolina Não é questão de O problema é seu, né? É o que você falou É uma forma de reconhecimento Entendeu? Uma gratidão Gratidão você não Você não cobra da pessoa Mas acho que vem de dentro Do coração da pessoa Querer agradecer Sem sentir agradecida, né? Tem várias formas De demonstrar isso, né? Eu faria como a Loeira do Sul Por exemplo Se eu fosse moradora Eu ajudaria com um custo Pra mostrar aqui Ó, Toguro Não tô aqui Só pra te sugar Eu tô aqui porque eu gosto de você Sou sua seguidora Te admiro E eu contribuo Para o projeto Mansão Maromba, né? Não só estando lá Mas ajudando Tipo assim Eu tenho um dinheirinho Que vem do canal, né? E o dinheiro do canal todo Volta pra mansão Que nem hoje Compramos uma geladeira E um fogão Deu 4 mil reais E o dinheiro que é pago Teoricamente Vem da Do 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 Mas o faro é meu Até hoje Eu tirei todos os dinheiros dos meus patrocínios De tudo meu E investi ali Na Mansão Maromba Pra gerar um conteúdo E tá gerando Tá sendo um empreendimento digital Cara, se você for ver O canal da Mansão Maromba bateu 20 milhões de acessos esse mês Nosso vídeo é 1 milhão e 800 mil 2 milhões Se você for ver É uma das mansões mais conhecidas Se for ver tem a Mansão Break Meio lá nos Estados Unidos Tem a Mansão Neagle Tem a Lode Tem a Mansão Los Grandes Então Nós recebemos um convite Das Los Grandes É o gato pra gente conhecer lá Mas O que não seja na forma de dinheiro Pode ser na forma de cuidado De preservação da casa Entendeu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ganhou um capacete Fenas, olha Rei dos capacetes Mudou pra nós aí Juntamente pra stickers Mandou um capacetinho rosa É isso mesmo? É, rosa É, agora a empresa Capacetes Rei doce O Instagram deles Facebook Rei dos capacetes Cap Youtube Rei Maritube Rei dos capacetes Caraca Esse é o puro Mano Caraca Tão fazendo adesivo Aqui Puleza Mano Olha isso aqui Hum Buscando shape Pra explicar Ver se é o puro Mano Rei dos capacetes Caraca Mano Segura aqui Pra ver Marcelo Olha Caraca Como é que ele sabia Minha cabeça E a sua cor Não O cara viu O tamanho Do meu crânio 2.258 centímetros Então é isso aí Rapaziada Manda pra nós Algum Algum É Algum presente Pra nós Alguma empresa Que você queira se divulgar A gente vai divulgar Tamo junto Tchau 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 Tchau